Olá pessoal, eu sou o Stuart. Sejam todos bem-vindos ao canal no YouTube da Academia Unity 2D. Pessoal, vamos ver rapidamente a introdução do jogo The Bug Butcher, para podermos visualizar o que vamos começar a aprender neste vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar de um recurso para podermos utilizarmos em nossos jogos chamado de Type Write, ou seja, datilografar. Este recurso é utilizado para fazer um efeito nos diálogos dos personagens, ou uma das formas de se fazer com que o diálogo no jogo fique legal. Para começarmos, nós precisamos criar um projeto em duas dimensões, e importar o pacote de recursos que eu deixei disponível aqui para vocês, nesta videoaula, para vocês fazerem o download. Tudo bem? Uma vez feito isso, pessoal, importando aqui as informações através do Assets, Import Package, Custom Package, e escolhendo o pacote que eu deixei disponível, vocês precisam agora criar uma pasta chamada Scripts dentro da pasta Assets. Uma vez feito isso, eu vou clicar com o botão direito e vou criar o meu script aqui, na opção Create, C Sharp Script. Nós vamos colocar o nome desse script de Type Write. E uma vez feito isso, eu vou clicar duas vezes para que o Visual Studio abra o nosso script para edição. Uma vez com o nosso script aberto, eu vou fazer a declaração aqui de três variáveis. Mas como eu estou trabalhando com o Canvas, e o Canvas é um elemento de User Interface dentro da Unity, o que eu vou fazer? Eu vou ativar o namespace para que eu possa usar os componentes da interface do usuário aqui no script, junto com a cena nossa lá na Unity. Então, usingUnityEngine.ui, de User Interface. Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Criar as três variáveis que eu preciso. E as três variáveis são públicas. Então, public, eu vou colocar text, que é um elemento da minha User Interface, e o nome da minha variável, textWriter. Vou criar também uma segunda variável pública com o valor flutuante e o nome dela, DelayWriter. E vou colocar um valor de 0,1 milissegundo com o valor flutuante. Ou seja, se eu declaro ela float, qualquer valor aqui tem que ser informado um f também. Bem, evidentemente, o que eu preciso aqui agora? Uma terceira variável, string, com o nome de escreva frase, ponto e vírgula. Nós temos, então, agora as três variáveis que farão o nosso script funcionar. Pessoal, eu vou apagar aqui o método update, porque eu não preciso dele. E no lugar aqui, eu vou colocar uma função que será chamada por uma corrotina. Isso daqui, então, eu preciso declarar da seguinte forma, ieEnumerator, e vou colocar o nome da minha função. Mostrar, mostrar, texto. Esta função vai receber um parâmetro string dentro da variável textType. Uma vez feito isso, eu vou abrir e fechar as chaves, e vou escrever todo o conteúdo da função, que vai fazer o funcionamento da escrita que a gente precisa lá na nossa cena. Evidentemente, eu preciso da minha variável textWriter, ponto text, eu vou usar a propriedade de texto dela, e vou falar que ela é igual, abre aspas e fecha aspas, ou seja, sem nenhum valor. Tudo bem? Agora, pessoal, eu preciso fazer o quê? Um up. Por quê? Eu preciso saber quantas letras tem na minha frase, para que cada letra seja visualizada ou impressa, digamos assim, na nossa cena, uma por uma. De que forma? Eu vou fazer assim, um for, abrir o parênteses, int, que é uma variável inteira, letter, que quer dizer, letra é igual a zero, ponto e vírgula, são três parâmetros que eu preciso. Agora, a condição. Enquanto o letter for menor do que textType, olha só, o tanto que isso é legal, a variável que eu passei aqui como parâmetro, só que for menor do que o tamanho dela, então, está aqui, langage, ponto e vírgula, eu vou somar a minha variável, letter, para fazer o meu laço, mais um. abro e fecho também as chaves, porque o for eu preciso passar aqui algumas instruções. Pessoal, isso aqui é muito simples agora. Agora, se eu tenho um for que vai percorrer o tamanho da minha frase e vai simplesmente fazer um laço, ou seja, a contagem dessas letras, eu vou começar a fazer agora a instrução para que cada uma dessas letras sejam visualizadas. Então, textWriter, olha só, textWriter, o que eu tenho que fazer? PontoText é igual à mesma coisa, ao mesmo tipo de variável, textWriter, a ela mesmo, pontoText, mais quem, pessoal, textType, que é uma matriz agora de valores, com a opção letter, ponto e vírgula, mais nada. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou pegar sempre aqui, textType, que é a palavra que eu passei, a frase que eu passei, e vou pegar as posições através do letter. O letter vai ser zero, então, vai ser a primeira letra. A próxima letra vai ser um, dois, três, até que toda a variável textType, todo o tamanho dela, tenha sido lido e menor do que letter. Está bem entendido? Eu acho que quando nós colocarmos em funcionamento, vocês vão entender. O que acontece agora? em toda a descrição da função que eu estou fazendo mostrar texto, eu tenho aqui um informativo em vermelho, sublinhado da minha função. Por quê? Todo e-numerator, eu preciso retornar um valor. Como é que eu retorno um valor? E eu vou colocar aqui, aí eu vou colocar aqui, wait for seconds. E dentro dos parênteses, eu vou colocar o tempo que eu quero que esta função espere para retornar a execução dela. Então, olhem só, vou colocar aqui, ponto e vírgula. Eu tenho a minha função pronta, pessoal. O mais interessante agora é chamar esta função. Onde que eu vou chamar ela? Na minha função, ou no meu método, start. De que forma? start, coroutine, aí eu abro parênteses, abro as aspas e escrevo o nome da minha função. Mostrar texto. Lembrem-se, tem que ser do mesmo jeito que eu declarei ela. Senão, a gente vai ter erro. Se eu tiver aqui o texto, da palavra texto com t minúsculo, vai dar problema. Tudo bem? E agora, um segundo parâmetro. O que eu quero passar para esta rotina? Justamente, escreva frase. E mais nada, pessoal. Ponto e vírgula. Eu quero passar esta string aqui para dentro desta função, chamada pelo start.coroutine, para que eu possa executar o laço, que é a leitura de cada uma das palavras, em um tempo determinado, de quanto delay writer de 0.1 milissegundos. Vamos salvar, então, o nosso script? Vamos minimizar também o Visual Studio. E olhem só, pessoal. O que eu preciso entender aqui agora? Eu preciso associar aqui este script que acabamos de fazer em um objeto aqui na unit. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou criar este objeto. Botão direito, Create Empty. Eu vou colocar o nome dele de Controller Writer. Vou selecionar ele aqui. Vou clicar no script e arrastar para o inspector deste objeto. Olhem só. Eu tenho aqui minhas três variáveis que eu declarei lá no meu script. A primeira variável que eu tenho é a TextWriter. Quem é esta variável? Ela foi feita para absorver esta user interface do texto aqui, que é justamente este objeto. Então, olhem só. Controller Writer. Eu clico em Text aqui e arrasto para a minha variável TextWriter. Então, eu fiz a conexão entre este objeto aqui e a minha variável lá no meu script. Agora, o tempo vai ser este mesmo. Mas qual vai ser a frase que eu quero escrever? Olá, seja bem-vindo ao curso da Academia Unit 2D. Ponto de exclamação. Esta é a frase. Por isso que eu criei uma variável também para que ela representasse para mim o valor que eu desejo que seja escrito. Pessoal, isso é muito simples. Está bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos executar a nossa cena para saber o resultado disso. Eu vou clicar aqui no play e vamos aguardar. Olha só. Olha o tempo que está levando. 0,1 milissegundos para escrever tudo isso. Agora, e se eu colocasse, por exemplo, 0,5 milissegundos? Eu vou mudar o valor aqui e clicar no play novamente. Olhem só. A demora. Então, quanto menor o valor de espera, mais rápido ele vai escrever. Vou parar a execução novamente e vou voltar aqui, então, para 0,2. Só para a gente ver se realmente fica bem interessante. Ou 0,1 ou 0,2. 0,2 ainda está um pouco lento. Para a execução. Vamos deixar 0,1 mesmo. Olhem só. Um efeito, né? Parecendo que nós estamos digitando em uma máquina de escrever. Por isso que Type Writer. Beleza, pessoal? Bem simples o processo. Muito fácil. Mas, o que acontece? É a ideia que vai fazer com que a gente desenvolva um recurso legal na programação e utilizando os Game Objects aqui na Unity, na nossa cena. Eu vou voltar aqui no nosso script novamente e vou debugar algumas linhas. Por exemplo, por que eu zero o valor da Text Writer? É simples, porque quando começa a digitação, eu já tenho aqui um texto informado. Ah, Stuart, mas você poderia apagar esse texto. Poderia, pessoal. Mas, nesse caso, eu coloquei um texto aqui para ter a referência. Depois, sim, eu apago o valor para que ele ganhe novamente a frase que eu determinei. O for é de suma importância. Por que a minha variável letter, que é letra, começa de zero? Porque eu preciso começar o valor sempre em uma matriz de zero até o valor dela final. Agora, esse for vai ser feito sempre enquanto o letter for menor do que o tamanho da frase que eu passei. Vamos ver isso, então? Olhem só. O que eu vou fazer? Debug.log e vou colocar aqui, justamente, text type.language e vou colocar ponto e vírgula. Então, aqui ele vai mostrar o tamanho total. Depois, para o for continuar a fazer a leitura, eu tenho que acrescer sempre na variável letter mais um, porque o primeiro valor vai ser zero, depois um, dois, três, quatro, até atingir o tamanho total da minha frase medida pelo length. E isso daqui, o que eu vou fazendo? O text writer ponto text é justamente aquele objeto que guarda o meu texto, eu vou mostrando de uma em uma letra. porque está aqui, text type vai ser zero, porque letter é zero, depois ele faz o for, vai ser um, vai ser dois, três, e vai percorrer, conforme eu falei, todo o tamanho da frase que eu passei aqui, no text type ponto language. Está bem entendido isso, pessoal? Uma vez feito isso, olhem só, eu tenho que esperar para retornar um valor em segundos para que o efeito não fique muito rápido. Por isso que eu uso aquele 0.1 milissegundo para que o meu for faça esse processo um pouco mais devagar, dando aquela característica de digitação de máquina de escrever. Agora, olhem só, eu vou colocar aqui também um debug.log para que eu possa saber o conteúdo da textwriter.text. Ou seja, eu vou descobrir aqui que ele vai mostrar letra por letra da minha frase. Vou salvar, vou minimizar, vamos executar a nossa cena. Antes disso, vamos salvar a nossa cena aqui, save xn com o botão direito, em cima do nome aqui da cena. Vamos agora aguardar um pouquinho, ele vai salvar, vou clicar no play, e olhem só o que vai acontecer, a escrita, e olhem só, olha aqui, pessoal. Bem interessante, né? Então, olhem só. Começou com 49 letras, ou símbolos, ou símbolos, ou o que seja. Depois, olhem só, O, porque ele já está no for, OL, OLA, olá, ou seja, ele está formando a escrita esperando 0.1 milissegundos. Então, sempre, eu estou pegando o valor aqui, que eu já tinha, do text writer, e vou falar que ele é igual a ele mesmo, mais a próxima letra que eu estou fazendo dentro do for. É bem simples, não tem mistério, tá bom? Até finalizar o tamanho aqui, ó, da minha frase todinha. Tá bem entendido? Pessoal, vou parar a execução da minha cena. Tem uma outra técnica que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu vou comentar aqui e vou escrever assim agora, text writer.text, até agora, nada de novidade, é igual a text type, olha só, o tanto que é legal isso aqui, ó, ponto substituir, é uma função que eu utilizo para pegar sempre, olhem só, a posição inicial, zero, vírgula, o valor inteiro do tamanho. Quem é que muda aqui sempre, pessoal? Não é letter? É. Eu vou ter o mesmo efeito, só que eu vou ler sempre da posição, zero, do text type, que é da minha variável que guarda o tamanho dela, sempre acrescido o quê? A primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, ou seja, ele vai pegar também cada uma das letras. Eu vou salvar aqui, minimizar, vou limpar aqui o meu console e executar novamente a nossa cena. Olhem só. Olhem o que vai acontecer, observem aqui e depois a gente olha aqui. Pessoal, é o mesmo processo, está funcionando do mesmo jeito, só que aqui é uma técnica diferente. Eu estou usando um método, uma função, substring da variável qual eu passei o valor da escrita dela, que está aqui. Escreva a frase. é uma outra forma de desenvolver o mesmo procedimento. Eu vou voltar, então, no meu script, só que aqui eu tenho um pequeno problema, tá, pessoal? Eu vou minimizar. Vocês observaram que ele pegou apenas até o unit 2D, ele não pegou o ponto de exclamação? Por que disso? Que aqui, neste caso, eu tenho que colocar que letter é menor e igual ao tamanho da minha frase. Eu vou salvar, minimizar, limpar aqui no console e vou clicar no play para vocês verem a execução. É a única diferença que tem, mas o método é igual ao outro. A diferença é substring como função agora e eu tenho que colocar menor ou igual. Olhem só. Está bem entendido, pessoal? vou parar a execução. Bom, pessoal, eu conto com o like de vocês neste vídeo aqui para que eu possa encher este canal de muitos vídeos legais que possa ajudar o aprendizado de todos vocês. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para termos o nosso link personalizado aqui no YouTube e, claro, para criar muitos vídeos sobre este maravilhoso mundo de desenvolvimento de jogos utilizando a Unity. Até o próximo vídeo, pessoal! T Eu Zou Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti